Você, assim como eu, ganhou uns quilinhos a mais e não tá conseguindo perder esses quilinhos por nada na vida? Bom, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, que hoje a gente vai conversar sobre esse chazinho aqui, que vai ajudar a gente nesse processo de perda de peso. Então, bora pro vídeo! Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu já fiz vídeo falando sobre chá, mas era um chá específico, que é esse aqui, o famoso desinchar, que eu tomei por muito tempo. Teve gente perguntando aí se ele ajuda a perder peso, perder gordura. E não, gente, ele vai ajudar você que tem problema com retenção de líquido, então ele é muito bom pra isso. Mas eu parei de usar ele, tá? Porque depois de muito tempo usando, eu fiquei uns dois anos usando ele, eu já não tô mais sentindo resultado com ele. Aí o que aconteceu? Eu comprei esse aqui, que eu acho ele bem gostosinho, mas também não me ajudou muito, tá? Eu ainda tô com a caixa praticamente cheia desse aqui. E eu não, sabe, não me adaptei muito com esse aqui. Então, o que acontece, né? Como a pessoa aqui deu uma boa engordadinha, mesmo passando por uma cirurgia, que se você me acompanha, você sabe que eu fiz liposcultura e coloquei prótese de silicone. Mas depois da cirurgia, eu dei uma boa engordadinha. Sim, por quê? Fiz a cirurgia, aconteceu a cirurgia e não deu, né? Eu tive que ficar um tempo, assim, sem fazer exercício físico, beleza. Aí aconteceu todo esse negócio aí, né? Da pandemia, aconteceu que eu não posso ir pra academia, tá? E nem posso fazer exercício em casa, porque não posso pular se não faz barulho. E o povo de baixo ali, né, que eu moro em apartamento, o povo reclama. Então, o que que acontece? Pessoa aqui engordou, sim. E eu, o que que eu fiz? Vamos achar um chá pra perder gordura. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês. Então, achei o famoso chá pra perder gordura, sim. Diferente do desinchar, que ele só ajuda na retenção de líquido, esse aqui, ele é pra perda de gordura, perda de peso mesmo, olha. E antes de começar a falar sobre o chá 17 ervas, eu vou deixar o link do site oficial aqui embaixo nos comentários fixados e também na descrição desse vídeo. Então, não comprem de nenhum lugar, se não for direto desse link que eu tô passando pra vocês do site oficial, tá? Porque se não, tem muita imitação aí. E imitação não é legal, né? Porque você pode acabar querendo resolver um problema e no final, piorando a situação. Então, comprem do site oficial, tá? Uma amiga acabou me recomendando ele, falou assim, ó, vai, compra esse aí porque ele é muito bom. Aí eu até achei que ela tava falando desses outros que eu já tenho, né? Ela falou, não, não, é aquele 17 ervas. Aí eu fui pesquisar e eu vi no site oficial deles esse chazinho aqui, essa embalagem. E é bem legal, vou falar pra vocês aqui, ó. Então, imagina, se você toma um chá ali com 6 ervas, já é bom. Imagine um chá que tem 17 ervas e ervas, né, que são focadas pra perda de gordura, perda de peso. Então, olha que legal. E assim, eu vou... Eu não tomei ele ainda, tá? Chegou pra mim e eu já quero fazer o vídeo pra você. Eu vou tomar esse chá uns 15 ou 20 dias, tá? Seguido certinho e eu vou filmar o meu peso no primeiro dia que eu comecei a tomar e no último dia e vou trazer esse vídeo pra você aqui. Então, a gente vai ver se realmente funciona ou se não funciona, se é só papo furado, tá? Então, vamos ver se vai funcionar. Então, se inscreve se você quer ver se ele funciona de verdade. Se inscreve aqui no meu canal que eu vou fazer esse teste com você. Bem legal. Então, vamos ver aqui a descrição do produto. Chá 17 ervas é um produto 100% natural composto por folhas, talos e cascas de ervas e plantas para te auxiliar em sua saúde. Composição. Tem carqueja, folhas de chá verde, folhas e talos de capim-limão, folhas de hibisco, flores de camomila, capítulos florais. Não sei o que é isso, mas tudo bem. Erva mate, douradinha, salsa parrilha, jasmin, carobinha, jacarandá, erva doce, chicória, funcho, sete sangria, graviola, maracujá, passiflora, jurubeba. Um monte aqui de ervas, né? Então, imaginem. Eu acho que realmente deve ser muito, muito bom. E assim, se você for pesquisar na internet sobre esse chá, eu encontrei muita, muita gente falando muito bem dele. Então, eu fiquei tipo, cara, eu acho que esse negócio realmente funciona e eu vou testar e vou mostrar aqui no canal. Ele é diferente, tá? Olha o tipo que ele é. Ele vem assim, ó. Ele não vem no saquinho de chá, tá? O que eu acho que é bem interessante porque, ah, não sei, sabe? Tipo, esse saquinho de chá, ele fica bem artificial e acaba que talvez você não consiga extrair o máximo ali da capacidade, né? Do benefício da folha mesmo, né? Então, ele vem assim, ó, na caixinha. Perdoem essa unha minha que tá ridícula, tá? Tá precisando de manutenção. Roberta, que faz minha manutenção, logo eu apareço aí. Cara, olha. Ele vem assim. E ele vem o saquinho. Cheio, ó. Olha. Ele vem assim, ó. Um monte de folha. O cheirinho é gostoso, tá? Não é ruim, não. Então, agora, eu vou falar o modo de preparo do chá, tá? O conforme tá aqui escrito. Mas, no vídeo, no próximo vídeo que eu fizer sobre o chá, eu vou trazer fazendo passo a passo, bem certinho, falando tudo bem explicadinho pra você. Então, aqui, ó. Modo de preparo. Uma forma normal. Uma colher de sopa em uma garrafa infusora. Forte. Duas colheres de sopa em uma garrafa infusora. Ideal tomar duas garrafas infusoras por dia de chá 17 ervas. Pode tomar até quatro garrafas por dia. Atenção. Não tomar o chá 17 ervas após 12 horas de ter feito a infusão. Pode acrescentar frutas de sua preferência no chá 17 ervas. Exemplo. Abacaxi, morango, manga, limão. Fazer a infusão, coar e tomar. Atenção. Uma caixa de chá 17 ervas com 130 gramas bruto. Média de 40 a 50 garrafas infusoras. Então, de 20 a 25 dias de uso, fazendo um modo normal, né? Como eles indicam aqui na caixinha. Você vai poder fazer toda essa quantidade aí, né? De 40 a 50 garrafas infusoras de chá. Maravilhoso. Então, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se gostou, deixa o like. Se inscreve por aqui que eu vou amar ter você aqui comigo no canal. E se inscreve, né? Pra ver também o próximo vídeo mostrando o resultado final de eu ter tomado esse chazinho. Então, é isso aí. Beijinho. Se você quiser comprar o chazinho, né? Eu vou deixar o link aí embaixo pra você que quiser comprar e quiser me acompanhar aí nesse teste junto comigo. Então, é isso aí. Link tá aí embaixo. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.